Música Neto fez fortes críticas a dois jogadores do São Paulo durante os donos da bola da última sexta-feira, Pablo Hernanes. O ex-jogador afirmou que o atacante que custou R$ 27 milhões é a maior vergonha do São Paulo. Para mim é o Pablo. A maior vergonha é o Pablo. Ah, machucou mais R$ 27 milhões para um cara que não é centroavante para ganhar R$ 450 mil, disse Neto. O Meio Hernanes, de 34 anos, também foi alvo de críticas de Neto. O apresentador afirmou que o jogador não tem mais condições para jogar em alto nível. Não dá para o Hernanes jogar mais. Desculpa, Hernanes, você não tem mais condição de jogar em alto nível, encerrou Neto. E aí, galera, o craque Neto, mais uma vez, falou besteira ou vocês concordam? Deixa aí nos comentários. A dívida do São Paulo com intermediações de aquisição de direitos econômicos de atletas triplicou em um ano. De acordo com o balanço financeiro divulgado pelo clube, o débito até 31 de dezembro de 2019 era de R$ 33,1 milhão para empresas de agenciamento de jogadores. No fim de 2018, era de R$ 10,6 milhões. As compras de Thiago Volpe, Hernanes, Daniel Alves, Tete e Pato tiveram impacto na conta. Cinco empresas do Roma Esportivo foram responsáveis pelas transações e agora esperam receber os valores do São Paulo. A soma das cinco dívidas é de R$ 24,9 milhões, o que representa 75% do valor total. A intermediação de atletas de futebol é uma prática autorizada pela CBF e pela FIFA. Desde que o agente esteja cadastrado e regularizado. Uma das metas do São Paulo nesse último ano do presidente Leco é a diminuição da dívida. O clube apresentou um déficit de R$ 156 milhões ao fim de 2019. O São Paulo investiu R$ 149 milhões na contratação de jogadores. Os nomes citados nos documentos são Thiago Volpe, Tete, Pablo, Hernanes, Daniel Alves, Igor Vinicius, Everton Felipe, Léo e Vito Bueno. Se recuperando de uma séria lesão no ligamento do joelho esquerdo Valse, foi só elogios ao técnico Diniz, embora tenha tido pouco contato com o treinador de São Paulo. O zagueiro revelado em cotia se impressionou com a postura do comandante, que segundo ele vai muito além das questões táticas e técnicas. Minha reação com o Diniz é sempre de parceria, assim como ele é com todos. Ele está ali não só como treinador, mas como amigo, como irmão. Dentro do futebol não podemos cegar os olhos e fazer como se fosse um quartel, porque as coisas não foram desse jeito. Tem que ter companheirismo e cumplicidade, afirmou Valse em entrevista à Gazeta Esportiva. Antes de se afastar do refis por causa da pandemia do coronavírus, o zagueiro contava com o suporte do técnico Diniz, que eu fazia questão de visitá-lo na sala de fisioterapia para saber como estava o atleta. Ele é um treinador que quando chegou eu estava ativo e indo para os jogos. Ele sempre me olhou com bons olhos e disse que a qualquer momento poderia ter oportunidades. Me fez evoluir em várias questões táticas e técnicas. Agora com essa paralisação por conta da minha lesão, sempre era um dos primeiros a chegar na fisioterapia. Eu me cumprimentava e queria saber como estava. É um profissional muito responsável. Nossa relação é a melhor possível. Completou Valse.